Em Campos, seis caixas de material hospitalar que poderiam ser usados por pacientes com insuficiência renal foram encontradas no lixo. Veja só. Foi neste ponto na altura do bairro Parque Prazeres, em Guaruz, em Campos, próximo ao Rio Paraíba do Sul, que moradores encontraram seis caixas de material hospitalar que deveria estar sendo usado por pacientes com insuficiência renal. Estava tudo dentro do prazo de validade. Os moradores ficaram indignados e fizeram um vídeo para mostrar a situação. As imagens mostram bolsas de medicamentos intactas. A quantidade seria suficiente para semanas de tratamento. As caixas foram levadas para a delegacia onde passaram por perícia e depois entregues a um hospital particular em Campos como doação. Esta psicóloga da Associação Amigos do RIM acredita que os medicamentos podem ser usados por pacientes que fazem hemodiálise em casa. Infelizmente, nós estamos num país que esse país fica a mercer muito do outro. Então, pacientes, familiares, às vezes, não têm essas informações. E mesmo assim, eles não procuram. O dever seria conscientizar, procurar essas informações. Onde que eu vou descartar esses medicamentos? Esse paciente pode ter vindo a óbito, a gente não sabe e ele não soube o que fazer. Segundo a profissional, se alguém recebeu material e não precisa usar, deve repassar os medicamentos. Quando o paciente, às vezes, tem muitos medicamentos, ele vai até o enfermeiro, o médico, falam quais são os medicamentos que ele tem e esse vai ver quem está precisando, como que está esse processo de compatibilidade, porque um medicamento para o outro, às vezes, não serve, mas ele vai se adequando. E ali é doado, né? Nem é doado, porque ele ganhou, então ele vai repassar esses medicamentos para outra pessoa.